Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, a saga da embalagem. Eu vou deixar assim mesmo, não tá bonito, eu sei, né? Mas eu não tô sabendo o que fazer, como fazer. Eu já ajeitei, já arrumei, já tirei, já coloquei. E ele fica assim, ó, amassado. Se eu... Ai, não sei. Tô profusa. Eu gostaria que ele ficasse aí ajeitadinho, sabe? Ficasse bonitinho, mas não tem jeito. Não sei se eu vou ter que comprar um saco, né? Mas firme, não sei. Vou ter que ver. Ai, não tô gostando, gente. Não tô gostando, vou tirar. Eu vou passar eles de novo. Vou dar mais uma voltinha aqui no tecido da fralda. Deixar ele mais firme, né? A parte de baixo pra ver. Gente, ainda não é isso que eu quero. Mas, olha, ficou melhor. Eu ajustei, eu dobrei a fralda em três, né? Assim, no comprimento. Eu dobrei ela em três e fui dobrando, passando e já colocando no saquinho. E aí, ela ficou melhorzinha aqui, ó. Ó, o que vocês acham? Deu uma melhorada, né? Ficaram todas iguaizinhas, ó. E até atrás, viu? É questão de parar um pouco e pensar. Mas, ó, pra vocês verem, né? As pessoas acham que nossa vida... Nossa vida é fácil de artesã. A gente tem que estar sempre pensando, parando, fazendo as coisas com calma. Porque, às vezes, fazer correndo, né? Mas, assim, ainda não é o que eu quero pra mim. Mas tá melhor do que tava. Gostei, assim. Ficou mais arrumadinho, né? O que vocês acham? Olá, meus amores. Outro dia já por aqui. Hoje é sábado, pós-feriado. Confesso pra vocês que ontem, depois daquela hora que eu gravei pra vocês, eu desci e fiquei aqui embaixo com as minhas cria, né? Tô aqui ajeitando o Gu, que eu vou dar cafezinho pra ele. Fala, oi, Gu! Olha aqui! Fala, bom dia! Não quer? Por quê? Preciso pegar o tablet dele, que tá carregando lá na sala da comunicação. E, gente, o Rafa tá ali na sala. Vou dar o cafezinho aqui do Gu, dar o remédio dele. Porque, hoje, eu preciso lavar muita, muita roupa. Tenho muita roupa pra lavar. Mas, em compensação, também eu preciso fazer umas coisas lá no ateliê que eu não fiz ontem, que era pra ter feito e não fiz, né? É, tá assistindo? Telau de House. Gu tá com esses desenhos de adolescente, gente. Não aguento isso. Fora as músicas, vocês têm que ver. Mas, enfim, vou dar cafezinho aqui pro Gu. O meu já tá ali, ó, também. E aí, vou... É a música? Vou dar café aqui pra ele e depois eu volto com vocês. Aqui estou já no ateliê. Vim aqui um pouquinho, porque daqui a pouco eu já tenho que voltar. Já coloquei roupa na máquina, já coloquei... Meu super tanquinho já tá lá batendo com as fraldinhas do Gu. E eu vim aqui no ateliê pra, pelo menos, arrumar isso aqui. Pelo menos, né? Eu quero organizar esses tecidos. Pra depois eu começar a fazer alguma coisa. Sei o que eu vou fazer? Não, não sei. Mas depois eu vejo. E é isso. Bora lá. E aí Gente, vou ter que descer Que o papai falou que o Hugo está se assustando muito Vou dar uma olhada nele Ele está chamando Ai gente, eu queria deitar Deitei ele Vou voltar aqui mais um pouquinho Não sei quanto tempo Eu vou terminar aqui Já está ficando assim Ai ai Muitos tecidos, né Eu vou terminar aqui Aí depois eu volto com vocês Bom gente, tecidos arrumados Só não sei por quanto tempo Mas se eles estão assim Eu consigo encontrar tudo, né Não preciso ficar tirando Mas quando eles estão bagunçados Eu acabo puxando tudo para achar alguma coisa Mas aqui Arrumadinho assim, dá para ver tudo É só fazer assim Para ver o que está lá atrás E tudo certo, né gente Mas já dá até uma paz Eu só tirei daqui também esses de Natal E tirei essas toalhas Ou essas fraldas daqui Porque eu vou colocar ali Ali é pedaços de tecido Coisas que eu vou cortando Vai ficando Tem até mais um pouquinho aqui Que vai para lá E essa minha caixa de retalhos Eu sempre estou usando ela Eu tenho mais retalhos, gente Ainda tem um saco ali de retalhos Mas vira e mexe Eu estou usando eles Estou eu aqui na minha saga Mas agora eu estou gostando Agora está ficando mais arrumadinho Do jeito que é a forma de dobrar Deixa eu mostrar para vocês Dobrei em três, está vendo? Dobrei uma, duas Em três Aí dobrei assim para os lados E aí estou fazendo o rolinho Estou gostando assim Está ficando bonitinho É que esse daqui o desenho é maior Mas está bonitinho Estou gostando Essa daqui, não sei porquê Está faltando uma fralda E está faltando mesmo Porque eu achei até o O coisa aqui Mas aí já coloquei para bordar aqui Já vou finalizar esses dois E gente Eu já desviei totalmente Do meu foco aqui Mas eu consegui Arrumar aqui O meu ateliê Já fiz até um videozinho Lá no meu Instagram Se você não me segue Vai estar aqui na descrição do vídeo Vamos lá dar uma olhada Consegui dar uma Ajeitadinho para aqui Agora começar a fazer Alguma coisa, né? Como eu falei para vocês Ali eu quero que fique tudo Que eu tenho de pronta entrega Né? E aí Eu preciso Ajeitar essas fraldas aqui Que são Esses kits aqui Né? Aí eu quero Ver se eu faço isso Ó, gente Já fiz o que estava faltando Era esse aqui E olha que bonitinho Uma pena que minha luz Aqui no ateliê Deixa eu ver se eu consigo Ó, gente Não melhorou muita coisa Eu ia colocar o flash Para ver se melhorava um pouquinho Mas olha só que bonitinho Né, gente? Que fica As fraldinhas Amei Tô amando Aí já tô fazendo Essa daqui, ó Essa daqui é de Coroa É igual aquela azul Só que rosa Né? Já tô aqui no processo Mas eu vou ter que descer Porque eu preciso Dar almoço Para minhas crianças Ai, que lindo, gente Lindo, né? Ai, isso Tô fazendo aqui Um pouquinho Então, voltei aqui Meus amores Se eu falar pra vocês É, a tarde E quando ele dorme assim É porque alguma coisa Não tá Bem, né? E aí ele ficou Se assustando muito Agora Né? Depois que ele acordou Tudo E aí eu já Ficou Em alerta Sabe? Agora o Alex Tá lá com ele Mas Acabou que Eu nem fiz As minhas coisas aqui Nem as roupas Que eu lavei Eu não tinha estendido Ainda no barato Eu fiquei esperando O Alex chegar em casa Pra mim Poder vir aqui agora Eu já estendi as roupas E agora vim aqui Né? Eu já tinha passado Essas fraldas Eu já tinha passado Essas fraldas Aí agora Passei a costura Em todas É E tô Montando aqueles Kitzinhos lá Essa aqui Ainda falta Fazer a costura Na volta toda Eu vou fazer agora Eu tô fazendo assim Como eu comecei E não terminei Eu tô fazendo assim Agora só Só vou pro outro kit Quando eu termino Quando eu deixo embaladinho Aí já tá aqueles dois Embalados O azul e o O da raposinha Aí agora Eu tô fazendo Esse rosinha aqui De coroa E aí eu só vou Pro próximo Quando eu terminar Esse daqui Se eu não me engano Um outro que tá ali Que já tá quase pronto Também só tá Quatro fraldas bordadas E aí eu vou Ele Daqui a pouco Eu vou olhar Qual que falta E já vou colocar Pra bordar Porque aí eu vou Fazendo as outras coisas Enquanto borda Como é de uma cor só Eu vou Já deixar bordando Né Pra Adiantar Mas É isso Meu projeto Tá saindo Da minha cabeça Que não é nada No papel Viu gente É da minha cabeça Essa mesmo E Eu quero Depois que eu terminar De fazer essas Eu não vou mexer Não vou fazer mais Né Eu quero fazer Panos de prato De natal Eu tenho alguns Paninhos ali E eu quero fazer mais Panos de prato De natal Eu tenho bastante Tecido de natal E tem que aproveitar Essa época E vocês Deixem aí nos comentários O que vocês estão fazendo Pra final de ano O que que tá saindo mais Aí no ateliê de vocês Aqui Eu gostaria De estar fazendo Ah Deixa eu até comentar Uma coisa Eu comentei No vídeo anterior Primeiro eu falo assim Ah eu não tô Pegando encomenda Depois eu falo Ah se vocês quiserem Encomendem comigo Os panos de prato Mas o que que acontece Eu tô com muita dificuldade De pegar encomendas assim Tipo com prazo E encomendas grandes né Porque Vocês viram Tem dias que eu fico Dias e dias Sem conseguir vir aqui Então eu tô evitando Eu só pego encomenda Quando é Quando eu não tenho Muito prazo Sabe Que a pessoa entende Que a pessoa tem Tem tempo Porque Minha vida é muito instável né Tem dias que eu consigo Vim aqui todo dia E tem Tem vezes que eu passo A semana Sem conseguir vir aqui Então É por isso Os panos de prato É uma coisa Que Por exemplo assim Eu faço muito rápido Então Se você falar assim pra mim Ah Tamara Preciso de pano de prato Se eu tiver o pano de prato Aqui Em 10 minutos eu faço Né Então por isso Que eu Falei dos panos de prato Tá gente E é isso Gostaria de estar Fazendo muito mais coisas Mas Não dá Não dou conta Gente Mais um terminado Olha que lindo Muito lindo Muito lindo né O que que vocês acharam Deixa aí nos comentários Pra eu saber Tô amando Gente Aí eu tô tirando a foto Aqui eu tô colocando Esse Coisinho de pelinho Aqui na Na cadeira E tô tirando as fotos Minha luz Aqui no ateliê Não é muito boa Mas aí eu tô Usando o editor Do celular Pra dar um brilhinho Na foto Mas tá ficando bonitinho Tô gostando Ah uma querida Acabou de dar uma ideia Que eu publiquei o vídeo Né Peraí que eu vou ver O nome dela Diário da Bá Diário da Bá Um beijo pra você E ela sugeriu Que eu colocasse Uma em frente A outra E fechasse o saquinho Mas até ela comentou Se fosse quatro Seria mais fácil Cinco é mais difícil Eu também pensei nisso Em fazer um saquinho Colocar um laço Mas as cinco fraldas Realmente é mais difícil Mas tá dando certo Desse jeitinho Que eu tô fazendo Eu tô gostando Vamos ver Mais um beijo E obrigada por opinar Por me ajudar Gente Eu não vou dar 100% Mas tá mais arrumadinho Ó Acho que a questão é Fazer com calma mesmo Ó Mas tá bonitinho Tá mais organizadinho Né O que vocês acham? Esse daqui Deu uma toucazinha A hora de pôr o durex aqui Mas vou ajeitar Ó gente Agora o próximo É esse aqui dourado Né De De coroas E Só falta um aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou deixar bordando Enquanto eu vou costurando Esses aqui Né Porque é tudo de uma cor só Então já me adianta Aí eu vou deixar bordando E Vou fazendo essas Essas outras aqui Eu não sei por que Esse e o de raposinha Ah não Esse daqui na verdade Eu dei uma de De presente Pra uma amiga minha Que descobriu que tava grávida Aí eu peguei Dei uma fraldinha Pra ela Mas É O de raposinha Eu não sei mesmo O que aconteceu Gente Já Costurei Aqui as quatro Aí agora Só falta essa aqui Que foi a que eu acabei de bordar Tirar aqui a entretela E depois também Tenho que tirar as linhazinhas Daquelas ali Da parte de trás Do bordado Essas linhazinhas aqui Que ficam Tá vendo? E As sobrinhas de entretela Tudo né E Mas Eu já vou Eu só vou fazer essa daqui Ó Tem que acertar Essas fraldas Algumas vêm bem torta Eu só vou fazer essa daqui Eu vou descer Porque Já são Nove e meia da noite E eu tô com sono Gente E eu gosto de aproveitar Quando eu tô assim Com sono Não sei se o Google vai deixar eu dormir Né Mas Eu vou tentar Dormir Ó Acertei aqui Deixei ela retinha Aí eu costuro Aí amanhã eu embalo essa Mas Ó Hoje Não foi um dia muito produtivo Aqui Né Porque Eu pensei que eu ia fazer mais coisas Mas Foi melhor do que Foi Ai vocês tão caindo hein né Mas foi Melhor do que Minha semana todinha Junto Consegui fazer bastante coisa Consegui arrumar aqui O ateliê Então só isso Essa máquina é barulhenta Mas então Só isso já valeu Então gente Aí só isso já valeu Sabe Nossa senhora Olha isso Olha isso gente Lanche Ketchup Batatinha Aqui do lado Vem aqui Dá oi Vocês tão vendo Tem como não engordar Obrigada amor Ai eu já vou descer já Ai nem vou terminar isso aqui Terminar amanhã Vou descer lá Comer com eles E eu volto É isso gente Amanhã domingou Não sei o que eu vou fazer por aqui Mas se eu vier aqui no ateliê Eu falo pra vocês Gente eu coloquei Agora eu tava assistindo meu vídeo Tava aqui costurando Tava assistindo meu vídeo E eu coloquei a parte dos pimentões Mas eu não coloquei a parte no vídeo Que eu fui no sacolão Que eu mostrei as coisas do sacolão Acho que ninguém entendeu nada Mas enfim Vocês relevem Relevem a blogueira aí de vocês Tá Que é assim mesmo por aqui A cabeça anda meia doida Às vezes eu vou editando Enquanto eu tô costurando aqui E aí eu nem percebi Que eu tinha colocado E a parte do sacolão não foi Mas enfim Vocês relevem aí Vou comer meu lanchão E até amanhã Olá meus amores Domingo por aqui E eu já fiz Paninhos de Natal Eu não vou aparecer aqui Gente Porque hoje eu não tô Muito bem Mas queria mostrar aqui Pra vocês O que eu fiz Ó Olha como tá ficando bonitinho Aqui gente Ó Consegui fazer aqui Né Esse daqui Terminei É Eu percebi também Que eu preciso Marcar Aonde eu vou bordar Sabe Pra eles ficarem Todos iguais Ó E da próxima vez Eu vou fazer as barrinhas Primeiro Pra depois eu marcar Todos Né Pra poder bordar Pra ficar tudo certinho Só que o que mais Deu diferença Foi esse daqui Os outros Não foi tanto Não Tá vendo Esse ficou assim Esse ficou assim Esse ficou assim Foi mais aquele mesmo É questão assim De De marcar mesmo Olá meus amores Não apareceu de cedo Pra vocês Né Mas Não tá muito bem Acho que dá Até pra ver Aqui por aqui Né Mas enfim Gente São dias e dias Né Então tudo bem É Mas eu queria vir Mostrar pra vocês Aqui ó Eu tava fazendo Paninhos de Natal Olha só Que bonitinhos Eu fiz com cianinha Fiz assim Com Passa-fita Tem alguns aqui Até já Embalados Fiz esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse tecido aqui Eu acho tão bonito Acabou Meu tecido desse Acabou tudo Que tinha E eu fiz Também Deixa eu aproveitar Aqui Eu fiz assim Ó Um kitzinho Com cinco Esse Eu acho que Eu até já mostrei Ai gente Minha cabeça Tá péssima Mas se eu já mostrei Mostrei de novo Fiz esses dois Eu quero ver Se eu consigo Buscar mais Panos de prato Pra fazer mais E agora Eu tava cortando aqui Aquele tecido Que eu comprei Na Na Vinatex Que são as faixinhas Olha só Que bonitinho Aí depois eu vou fazer Ó São dez faixinhas Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Olha que fofinho Oito Olha que lindo Gente Oito Nove E dez Aqui com meio metro Com um metro Com um metro Vem vinte faixinhas E eu paguei nesse tecido Se eu não me engano Ou foi Dezenove e noventa Ou foi Dezessete e noventa Uma coisa assim Compensa né gente O metro E aí foi isso que eu fiz por aqui hoje Terminei também aquele lá Que eu mostrei pra vocês Né No A fraldinha de bebê E minha pronta entrega Tá crescendo aqui Depois Eu mostro pra vocês Tudo Certinho Agora já é tarde Gente Eu Desci Subi Várias vezes Né Como vocês sabem Hoje o grão Tá muito bem É Ele ainda tá se assustando Bastante Tá tendo bastante espasmos E tá Sendo bem Difícil por aqui Mas vai passar É uma fase É Eu não desejo isso Que eu tô Passando pra ninguém Pra ninguém Mas Eu sei que Deus tá vendo tudo Né E é isso Pois amanhã Quando eu chegar da clínica Eu volto aqui Pra fazer mais alguma coisinha E mostro pra vocês Ó gente Meu pronta entrega Tá aumentando Tá aumentando hein Ficou tão orgulhosa Essas são as coisas novas Né Aqui ainda tem bastante coisa Que ainda precisa arrumar Ó Tem paninho até de Natal Aqui Né Tem bastante coisinha Essas fraldinhas aqui Ó Ainda pra terminar Ó Tem mais uma de menino E mais uma de menina Já prontinho Aí eu já vou Depois eu vou Finalizar essas Pra poder Começar a fazer mais Né Adianta também Começar sem terminar essas Mas hoje eu queria Fazer paninho de prata E fiz Fiz bastante Até ó Dez Vinte 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 e dois Panos de prato Eu fiz Tá ótimo Né Vinte 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 Olá, meus amores. Gente, gravei aí um pouquinho costurando pra vocês. Eu tava aqui, vocês vão ouvir o barulho do ventilador. Espero que não atrapalhe aqui meu vídeo. Vou ficar até aqui, mais ou menos na frente. Mas é porque tá muito calor aqui, né? Por conta dessas telhas, aqui fica muito quente. Tô aqui costurando mais aqueles paninhos de Natal. E eu comecei aqui a costurar... Eu passei todas as fitinhas, né? Esses aqui eu decidi fazer com fitinha de cetim. E aí tava aqui costurando, assistindo ali uns vídeos e pensando, né, gente? Hoje é dia 18. Hoje é aniversário do meu pai, né? E é estranho, né, gente? Quando uma pessoa vai embora, assim, né? Aí quando você pensa assim, hoje era aniversário dela. Daqui dois dias é meu aniversário. E sabe quando você fala assim, você olha assim pra você e você fala, gente, quando foi que eu perdi meu brilho? Né? Tava vendo umas fotos minhas do ano passado, do início do ano. E, gente, eu tava assim tão... Vou ver se eu consigo deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem, né? E faltam dois dias pro meu aniversário, gente. Eu não fiz uma unha. Eu não fui arrumar meu cabelo. Já faz um tempo que eu tô falando que eu vou fazer meu cabelo por conta da raiz, que tá alta. Sabe assim, tudo relacionado a mim. Eu vou deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. E aquele turbilhão, assim, de coisas na cabeça. De coisas, assim, que eu tenho que fazer. Não por mim, pelos meus filhos ou pela minha casa, né? E assim... E eu? Onde que fica eu, né? Nessa... Nessas coisas. Mas... Aí eu fico me perguntando, quando foi que eu perdi meu brilho, gente? Quando que foi? Mas, assim, ao mesmo tempo... Eu entendo que tudo que eu tô passando, assim, nesses últimos tempos... É... São coisas, assim, que eu preciso passar mesmo, né? Não que eu queira estar passando por isso. Não que eu queira que o meu filho, né? É... Tá sentindo dor, tudo. Não, não é isso. Mas, assim, são coisas que eu tenho que passar. E uma hora vai passar, se Deus quiser, né? A gente tá caminhando pra isso. E... Mas, assim, gente, como pode, né? A gente perder nosso brilho, assim, com as coisas. Mas... Eu sei que, assim, se não tá bom pro meu filho, eu também não vou estar bem, né? E é isso, gente. Tava aqui pensando, pensativa. Tô muito pensativa esses últimos dias. E... Por alguns anos, eu sempre, nessa época, já tava, assim, meio que se programando pra... Alguma coisa pra mim. E esse ano, não... Sabe, assim... Até o aniversário do Gu, né? Eu não ia fazer nada, gente. Não ia fazer. Mas graças a Deus, que Deus colocou uma coisa, assim, no meu coração. E falou, vai e faz, sabe? Porque senão eu ia ficar muito chateada de não ter feito. Do meu aniversário, eu tô em paz, assim. Eu tô em paz. Eu só não queria... Eu só queria ficar no meu canto, assim, sabe? Eu só quero, né? Ficar no meu canto. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não sei, gente. O que vocês acham? Tô aqui, pensativa nisso. Quando foi que eu perdi o meu brilho? E não é, assim, que... Ah... É... Tá acontecendo alguma coisa? Não, não é, gente. Mas... Sei lá. Tudo tão estranho, sabe? Muito estranho. Muito estranho. Mas é isso. Quando foi que eu perdi o meu brilho? Mas é só uma fase, viu? Vai passar. Tudo na vida passa. Tudo. Nada é pra sempre. E é isso. Tô aqui, ó. Nos meus paninhos. Que eu mais amo nessa vida. Fazendo o que eu mais amo. Graças a Deus. Meu filho tá lá embaixo, tá dormindo. Ai, gente. Eu mandei mensagem pra neuro. Mostrei aquele vídeo pra ela, né? E ela mandou tirar imediatamente o remédio. E aí vou... Já hoje, agora, tarde, né? Já vou... À noite, já vou... Não vou dar mais pra ele. E... Não sei, gente. O que vai ser do Gustavo? Tem como ficar bem? Não tem, gente. Não tem. Já não sei mais o que eu faço. Tem dias que eu sinto assim, minhas forças indo embora. Mas a gente tem que tirar a força da... Sei lá da onde pra continuar, né, gente? Porque... Só Deus. Só Deus mesmo. É Deus que dá... Que levanta a gente. Porque eu não sei, gente. Não sei de verdade. Mas, enfim. Vamos... Seguindo, né? Vou fazer esses paninhos aqui. Vou mostrar pra vocês. E vou encerrar esse vídeo. Pra começar outro. Tá bom? Gente... Olha só. Que lindeza. Esses paninhos. Amei. Prontinhos. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Bom, gente. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mas o tecido é esse aqui, ó. De faixinhas. Lá da Finatex. Eu acho que tem na Marantex também. Não é difícil de achar esse tecido. Né? De... De... De faixinhas. E... Vocês viram, né? Fica lindo os paninhos. Nem precisa de muita coisa. É... Bom... O vídeo foi esse. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.